Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou passar hoje pra vocês a receitinha de um peixe que é super facinho de fazer e ótimo pra quem está com pressa fazer assim ó, no estalar de dedos né? Bom pessoal a gente vai começar a preparar esse peixe, eu tenho aqui ó 500 gramas de filé de tilápia, eu não sei vocês mas eu tiro aquela partinha aqui da tilápia mais escura porque eu acho que ela tem um gostinho mais forte e a gente vai começar então por temperar, eu sempre começo a temperar assim pessoal ó, vou colocando o salzinho em cada fatia ó, do peixinho, não precisa exagerar né? No sal, mas eu vou colocando assim ó, pra ter certeza que o sal né? Ficou ali no peixe todinho tá? Então vou separando assim ó E a gente vai temperar essa tilápia e vai deixar ela marinando por mais ou menos aí uns 20 minutinhos tá? Bom depois que o sal já foi colocado, aí então agora pessoal eu vou vir com o alho, eu tenho aqui ó, alho batido tem dois dentinhos de alho que eu vou também colocar aqui ó dá uma espalhadinha né? Em todo o peixe vou colocar aqui também lemon pepper tem um tempero que é a gosto tá pessoal? Usem aí a gosto de vocês mas coloquem esse tempero porque ele é que faz toda a diferença nessa receita tá gente? Nossa ele dá um gostinho maravilhoso pronto vou colocar aqui também raspinhas de um limão siciliano tá? Eu usei o siciliano mas se você quiser você também pode utilizar um outro limão tá? Não precisa ser necessariamente o siciliano e eu tenho aqui o suco de dois limões siciliano também tá gente? agora é só colocar o limãozinho aqui por todo o peixe e agora pessoal eu vou tampar aqui ó essa minha vasilha e a gente vai aguardar então 20 minutinhos bom pessoal então agora enquanto o nosso peixinho tá lá marinando a gente já vai preparar aqui então os outros ingredientes eu tenho aqui ó três batatas que eu vou cortar em tiras não muito grossas ó e depois da tira pessoal eu vou cortar em quadradinhos ó o peixe ele cozinha super fácil né lá no forno rapidinho então é legal que você corte a batata assim ó em quadradinhos pequenos para que a hora que o peixe estiver cozido a batata também já vai estar cozida tá? então deixei aqui para fazer essa primeira etapa aqui com vocês né? ó corta em quadradinho já mostro aí para vocês a gente vai fazer isso com as três batatas ó quadradinho desse tamanho pronto pessoal eu já acabei de picar todas as batatas e eu tenho aqui ó um massinho de vagem você coloca a quantia dos legumes que você quiser tá? aqui em casa né? só eu e meu marido então e a vagem também pessoal a gente vai cortar assim ó em pedaços não muito grande tá? já mostro para vocês para que ela também cozinhe e aí vocês vão me perguntar em área eu não gosto de vagem posso colocar outro legume? pode viu gente? pode colocar o legume que você preferir ó deixa eu mostrar fica desse tamanho ó e agora aqui pessoal também a gente já vai colocar tomate eu estou utilizando esse tomate pequenininho aqui ó é o suíte? acho que é o suíte então eu corto ele assim pela metade mas você pode colocar o tomate que você quiser tá? corto ele assim ó corto ele assim ó grandinho eu adorei esse tomatinho aqui gente e olha só que prato já bonito que vai ficando né? pronto agora a gente vai cortar a cebola a cebola eu estou utilizando aqui uma cebola média e essa cebola eu vou cortar ela em pétala vou dar assim ó uma espalhadinha tá vendo? meio que destacando né? as pétalas dela ó bom pessoal feito isso agora a gente vai dar assim ó uma misturadinha tá vendo? em tudo né? agora eu vou colocar aqui ó um pedacinho de pimentão amarelo e um pedacinho de pimentão vermelho mas é a gosto tá gente? então se você não gosta do pimentão é só não colocar eu amo pimentão e meu marido já não gosta tanto assim então a gente meio que um dia eu faço um dia eu coloco um dia não né? agora pessoal eu tô colocando aqui ó o cheiro verde vamos dar outra misturadinha aqui ó vamos dar outra misturadinha aqui ó vou colocar aqui também um salzinho né? pra que fique temperado aqui esses legumes e agora pessoal a gente vai regar bem regadinho com o azeite ó eu tô utilizando aqui ó eu tô utilizando aqui o azeite extra virgem mas fique a vontade também você pra colocar o azeite que você preferir tá? o azeite a gente dá aquela caprichada bom pessoal enquanto a marinada nossa não fica pronta a caminha do peixe já tá prontinha aqui tá? então ficou assim ó olha que delícia gente então quando a marinada tiver dado lá o tempo eu volto aqui com vocês pra gente poder então arrumar os filés de tilápia aqui pronto marinada pronta eu agora vou distribuir aqui os nossos filézinhos de tilápia e aqui pessoal o temperinho que ficou na vasilha a gente vai ó vir e vai colocar assim ó jogar mesmo né em cima de tudo ó o que vai deixar mais delicioso ainda viu bom pessoal como vocês já viram eu tenho aqui também um vidro de leite de coco então que é que a gente vai fazer eu vou cobrir né esse peixinho aqui com papel alumínio com o lado brilhante virado pra baixo a gente vai tampar pra que não resseque né o nosso peixe no forno eu também já liguei o meu forno lá ele já tá quentinho e agora pessoal a gente vai levar lá no forno por mais ou menos aí uns 25, 30 minutinhos tá? fica sempre de olho no seu forno porque pode ser que ele seja mais rápido ou mais lento que o meu tá? então pessoal feito isso a gente leva no forno quando o peixe já estiver cozidinho e os legumes também a gente vai tirar do forno vai acrescentar aqui um pouquinho de leite de coco né que tá aqui pode ser que não vá todo o vidro se não for não tem problema tá? então é isso que a gente vai fazer agora e eu já volto com vocês então com esse peixinho já prontinho bora lá então os nossos filés de tilápia com legumes já ficou pronto ele já tá todo cozidinho os legumes também já tá cozidinho olha ele não fica tão molhado tá? e agora pessoal agora a gente vai vir então com o leite de coco e vai dar assim ó uma jogadinha em cima do filé ó gente façam tá? só façam esse filé de tilápia dessa maneira que eu tenho certeza que vocês vão amar gente isso aqui com arroz branco ó o meu eu vou colocar todo o vidrinho aqui ó humm gente do céu que delícia e a gente não mexe mais no filé tá gente? agora a gente volta no forno por mais ou menos aí uns 15 minutinhos pra né agregar todo o sabor eu vou levar ele então novamente lá no forno por 15 minutinhos e já está pronto pronto acabei de tirar o filé de tilápia com legumes do forno gente ele tá assim ó humm olha isso gente olha o caldinho que fica vocês não tem noção do tanto que esse peixinho é delicioso viu? então eu aconselho muito vocês a fazerem essa receitinha super fácil prática né gente? rapidinho a gente faz não tem que ficar né? mexendo panela nenhuma ai gente e pensa no tanto que deve tá bom isso aqui humm água na boca bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de filé de tilápia com legumes no forno se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no Instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau tchau